A gente já começa falando dos desfiles de ontem. Vamos lá, aqui em Maringá, desde 2019, não tínhamos desfile de 7 de setembro. Aí ontem o evento voltou a acontecer e aqui no Olhômetro, eu e Daniel estávamos juntos nos desfiles. Fomos prestigiar o desfile de 7 de setembro aqui na cidade e ficamos aqui naquela. Quantas pessoas tem? Eu disse aproximadamente umas 7 mil, Daniel. Daniel acha que não, Daniel acha que umas 7 mil, depois ele vai falar, 7 mil juntando aí quem desfilou. Mas vamos lá, a cerimônia foi na avenida 15 de novembro, começou o costeamento das bandeiras. O vice-prefeito Edson Cabora foi quem fez as honras lá no evento. Por quê? O prefeito Ulisses Maia não estava lá no evento. A informação é que ele nem na cidade estaria. Durante o desfile passaram ali pela avenida várias instituições, incluindo policiais militares, corpo de bombeiro, exército brasileiro, escoteiro, alunos da rede pública e também da rede privada de ensino. Outros grupos, grupos de carros antigos também, ciclistas aqui da cidade. Enquanto isso, já estou juntando tudo, viu? O desfile de 7 de setembro em Brasília, eu vou usar a palavra nova que eu aprendi com o Kim. Também flopou. O público não compareceu como nos anos do governo Bolsonaro. A Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou que tinha cerca de 50 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou nada ainda sobre os números lá na esplanada dos ministérios. Aí, o que a gente pode dizer é que, visivelmente, pelas imagens que a gente acompanhou pela TV Brasil, a quantidade de pessoas que a gente percebia em 2021 e 2022 eram maiores do que a quantidade de gente que a gente pôde perceber nesse desfile de 2023, que foi um evento aí, segundo o governo, eles queriam mesmo um evento, entre aspas, mais enxuto, com a intenção de despolitizar ali a data e fazer um contraponto justamente aos desfiles da gestão Jair Bolsonaro. O contraponto foi feito. Me parece que bastante óbvio também. Depois do desfile, olha o Lula indo, né? Ele já tomou um avião e embarcou para a Índia, onde vai participar da edição da cúpula dos chefes aí do G20. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que ficou satisfeito com o desfile em Brasília. Ele disse numa entrevista, entre aspas, aqui, foi como nós queríamos. O ministro está atuando para apaziguar aí os ânimos entre o governo Lula e as forças armadas. Ele também, entre aspas, disse o seguinte, já existe até um clima de harmonia e trabalho. Daniel, começo com você. A gente diverge nos números. Eu acho que tem, de fato, umas 6 a 7 mil pessoas no evento de ontem, mais as pessoas que desfilaram. Achei bastante robusto o desfile em Maringá, levando em consideração que a cidade é uma cidade conservadora. Achei que as pessoas iam, de fato, ficar em casa, como tinha uma campanha dizendo isso. Paulo, acredito que foi bacana o desfile, né? Fazia tempo que não ocorria, né? Desde 2019. Um evento bacana, bastante gente. A gente discutia ali em torno de 7 a 10 mil pessoas, ou um pouquinho menos. Só de pessoas participando do desfile eram 3 mil pessoas. Então é bastante gente. A família vai assistir quem vai desfilar. Com certeza um evento bacana. O Maringáense foi lá prestigiar. Não teve essa divisão, né? Esse medo de não irem lá. As arquibancadas estavam lotadas. Inclusive você fez ali uma observação da arquibancada, né? O pessoal ali que organizou o evento. A arquibancada poderia ficar mais pertinho do gradil, né? Posso fazer a mesma observação? Eu fiz pra você a observação, mas vou fazer a observação no ar aqui. Tem aquelas arquibancadas muito distantes. Quem senta nas duas primeiras ali fileiras mais abaixo não enxerga nada do desfile. Coloca mais encostadinho ali a avenida. Fica fácil pra todo mundo enxergar. Ficou distante. As pessoas tomaram frente ali da arquibancada. Acabou que prejudicou a visão de quem chegou primeiro. Tomou assento e não viu o evento. Com certeza, né? E foi legal ali. Passou ali o pessoal do SAMU muito ovacionado. Zé Gotinha também passou ali com a Maria Gotinha. Foi bacana. O prefeito, com certeza, ele não estava na cidade, né, Paulo? Porque seria inadmissível o prefeito estar em Maringá e não participar do evento. Claro que ele deve ter os compromissos dele. A população espera o seu grande líder do executivo, né? Porque estava lá o Mário Rossocal representando o Legislativo e o Pascoal, o Tenente Coronel Pascoal, representando ali a área militar. E o Escabora também fez, representou muito bem o prefeito, fez ali. O público gostou. E a gente espera que se mantenha essa tradição. É muito bacana o desfile, as pessoas com seus filhos. Muita gente ali alegre, né? Um sentimento de patriotismo independente de lado A ou lado B. O Maringá fez um desfile muito legal e, com certeza, os próximos anos aí tendem a melhorar. E esperamos contar com a presidência. Já vai para Brasília, emendo o seu comentário. Lá em Brasília, fala da despolitização. Então, a gente começa, assim, a primeira dama, né, do país. Ela não é só do PT ou da esquerda. Usar um vestido vermelho. Assim, não que esteja errado a cor do vestido. Aqui, como o Gilmar, ontem, aqui na bancada da noite, falou. O microfone é vermelho. Mas, se quer despolitizar, podia ser um tom mais neutro. Alguma coisa assim que não gerasse tanta polêmica. E aquele L dela também, em cima do carro. Para quê? Se está falando em despolitização. Vamos tentar, né? Unir é difícil. Claro que é. Mas, desse jeito que, principalmente, a primeira dama vem atuando, fica complicado, né, Paulo? E isso aí mostra o reflexo da popularidade do presidente. Essa reforma ministerial que ele fez durante essa semana. Tirar os ministérios. Tirou a Ana Moser ali do esporte. Mais uma mulher que ele tira, né? Então, assim, vai criando uma despolaridade. Isso é normal. Ele sabe o que ele está fazendo ali. O presidente, de bobo, ele não tem nada. E ele já imaginava isso nesse evento de ontem lá em Brasília. Tanto que ali fez um aceno, juntou ali com o povo do exército, marinha aeronáutica, onde eles se toleram. Ali, aquela foto ali, a gente tem que tolerar o presidente, o presidente tem que tolerar nós e tudo certo. Vamos fazer o bem pelo país. É o que a gente espera. Ali estava o Pacheco do Senado, mas o Lira também não foi. Então, assim, são algumas pessoas importantes que não foram vistas ali ao lado do presidente e uma outra situação. Logo após o desfile, ele embarcou, né? Pô, o Rio Grande do Sul passando por dificuldades. Criticaram o Bolsonaro quando ele também falhou, quando não foi lá na Bahia, lá quando teve o episódio crítico. E o Lula poderia ter ido para o Rio Grande do Sul ao invés de fazer mais uma viagem. Então, são esses fatos que vão criando a despopularidade. Prova disso foi o 7 de setembro ali em Brasília. Mas que bom que voltou o desfile nos outros lugares. Foi bem feitinho. E a gente espera que continue assim. Vamos lá. Maringá primeiro e depois você pode emendar teu comentário para Brasília. Maringá dentro do esperado, né, Paulo Caetano? Se 3 mil pessoas desfilaram, um cônjuge, um filho que vai acompanhar ali a pessoa que está desfilando, um pai, uma mãe. A gente já deveria esperar aí umas 9 mil pessoas, né? Cerca de 10 mil pessoas dentro da normalidade. Claro que Maringá ficou sem desfile, talvez até poderia ter dado mais gente por causa disso. Mas eu sinto que não só em Maringá, mas no Brasil o pessoal está com um pouco de desânimo. E eu entendo esse desânimo das pessoas de comemorar o Dia da Independência quando a gente vê o que está acontecendo no país, né? Como falamos aqui ontem, antes de ontem, sobre a questão do Toffoli, aí anulando provas, isentando aí, protegendo mais de 400 políticos envolvidos, investigados em esquemas de corrupção. Fica difícil a gente achar que o país é um país livre ou independente quando a maior mazela que nós temos, que é a corrupção, hoje está imperando e mostrando que o crime compensa, infelizmente. Então, as pessoas, por essas e outras razões, se veem muito desanimadas em ir para as ruas comemorar qualquer coisa que seja. Então, partindo desse pressuposto, entendo o desfile Maringá, esse número de pessoas que deu. Eu acho que até estava, em certa medida ali, guardados claros as proporções, mais bombado que Brasília. Brasília... Proporcionalmente, sim. É, proporcionalmente, sim. Isso que eu estou dizendo. Porque eu vi imagens aéreas ali de Brasília, vi um rapaz também que estava filmando, pelo jeito, de cima de um dos prédios ali da região do desfile de Brasília, e estava muito vazio. E vou dizer para vocês, eu fiquei muito triste de ver aquilo, porque nos últimos anos, desde que o Bolsonaro assumiu, houve um esforço para fazer com que esse patriotismo nas pessoas fosse incentivado, que as pessoas fossem às ruas. Então, a gente vê, a partir de 2019, é um movimento cada vez maior nesses desfiles de 7 de setembro. Teve, ano passado, por exemplo, teve o pessoal do agro que foi. Então, a gente viu representado ali muitos setores. Foi muito bonito no ano passado. Claro que foi um bicentendário, mas a participação popular foi muito forte, foi muito bacana. É muito bonito de se ver. Eu, vendo aquelas imagens, lembrei muito do meu pai, porque meu pai serviu exército em Brasília. Ele era muito patriota, foi da guarda presidencial, então eu tenho foto dele com aquela roupinha de gala e tudo mais da guarda presidencial. Então, eu fiquei muito triste de ver aquele desfile sem povo, o Lula dando tchau para o nada. Eu acho que isso é reflexo do que a gente está vivendo no Brasil, esse clima de tristeza. E a Janja foi a grande gafe do dia. É como se a Michelle subisse no carro e fizesse arminha, por exemplo, antes que alguém venha defender. Então, eu penso sim, concordo com o Daniel, que quem diz que quer pacificar o país e tudo mais poderia ter escolhido uma postura em todos os sentidos mais neutra. Mas não, é provocar, é provocativo e é assim que eles trabalham. Eles falam de amor, mas provocam demais. E o resultado está aí. Quiseram lacrar, mas acabaram desfilando para ninguém, só para os convidados. E lembrando que a imprensa noticiou um dia antes que eles estavam pedindo, e até talvez financiando a ida aí de pessoas, de servidores ao evento, para evitar que fosse mais vazio do que a gente viu. Então, eu penso que quem planta, colhe, né? Como o Lula falou depois que foi comer jabuticaba ali, quando saiu do desfile. Ô, Fernando Tupan, começa por Maringá, o desfile aqui me parece que foi um desfile razoável, pensando na situação. E aí depois você já pode emendar Brasília. Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu vejo que o prefeito Ulisses Maia não compareceu para dar um empurrãozinho na candidatura no ano que vem do Edson Escabora. Vou te falar uma coisa. Ontem você sabe, saiu uma pesquisa aí que mostra que o Silvio Barros está derretendo. E parabéns para o Ducarmo, o delegado Jacoboz, o Flávio Mantovani e o próprio Escabora, que cresceram bastante e parece que logo vão estar atropelando o candidato do Rigon aí, o Silvio Barros. Isso mostra que Maringá vai continuar com a direita, por mais que a esquerda maringaense grale e fale mal do Bolsonaro. Porque saiu também ontem aí em Maringá uma pesquisa mostrando que quase 50% dos maringaenses reprovam a gestão Lula. Então, o Lula está no mato sem saída, no mato sem cachorro. Por quê? Porque o desfile lá em Brasília de ontem mostra que o PT não está com bola nenhuma. O que é um sinal que em 2024 a direita vai vencer o ódio. Coisa que o Lula faz bem. O Lula, ele diz, fala em amor, mas ele gosta de fazer guerra, quer prender pessoas. Isso não pode acontecer. Tem que sacanear deputado federal, quer sacanear senador. Ele tem que ser um presidente de todos. Assim, nós teremos uma paz no espírito. Vai a paz igual. E a Pâmela falou muito bem, Paulo Caetano. O Brasil precisa de paz, não de guerra como nós temos hoje, de vingança e revanchismo. Paulo Caetano. Calma, calma, calma. Agora sim. Eu quero que você comece falando do desfile em Maringá, a ausência do prefeito. Parece que essa é a manchete do desfile em Maringá. E também a outra manchete do desfile em Maringá é que tivemos um desfile realmente robusto. Eu estava lá, gente. Então, eu estou reportando o que vi, não é uma história que me contaram. Um desfile bonito e robusto, sim. As pessoas aplaudindo, as pessoas... Ali foi, de fato, muito bacana. E aí eu quero que você fale também sobre o desfile em Brasília. Se a gente fizer comparação, eu queria que você falasse do número de pessoas, se você se lembrar, da época do presidente Bolsonaro e agora do desfile de ontem do presidente Lula. Tá. A gente não vai fazer comparação de número de palavrões, né? Só de... Não, é. Só de pessoas. Não, beleza. É porque você... Então, eu vou contar em broxável. O Lula não falou um em broxável e o Bolsonaro falou três. Mas já falou também bastante... Então, vamos começar por Maringá. Vai, família dois. Vamos começar por Maringá e confiar na secretária Alexandre Stout, que publicou ontem, que foram sete mil pessoas. Então, vamos confiar aqui. A minha percepção foi essa também. Sete mil, sete mil, mais três desfilando, foi um público considerável por um desfile, mesmo porque o 7 de setembro ficou três anos sem ser comemorado em Maringá. Só no ano passado que houve uma unidade de hasteamento, que esse ano, não sabe por que, não contou com a presença do Ulisses. E seria interessante ele aparecer na foto lá do Mário Socal depois de uma semana agitada no Legislativo. Eu fiquei sabendo, né? Tem gente lá que está muito brava na prefeitura com o que aconteceu com o lance da Sena Parca. Talvez isso tenha feito que o prefeito não estivesse presente. Bem, segundo lugar. O patriotismo de joias implantado pelo governo anterior resultou num negócio chamado 8 de janeiro, que destruiu todas as sedes dos poderes. Não sei se vocês viram na televisão. Aí, é óbvio que você, quando você vai fazer um evento que reúne pessoas, você pode reúne milhares de pessoas, você tem que tomar os cuidados. E eu estou falando isso por experiência, porque eu trabalhei lá em Brasília. Tem locais, evidentemente, depois desse evento do Rio de Janeiro, a precoção foi muito maior. Não tinha nada em frente ao Palácio do Planalto, nem de frente ao Palácio onde fica o STJ. Foi uma medida de segurança. Houve o aumento do número de segurança, inclusive, em todo o desfile. Foi uma atitude, bem que fala, para evitar... Precaução. É, precaução. Exatamente. Em relação ao Lula, é óbvio que mesmo que todo mundo resolviu que, graças a Deus, os patriotas ficaram em casa. Esses patriotas que não presidiam a pátria. Isso precisa ver do povo, né? Esses patriotas que destroem o patrimônio público, ficaram em casa ainda bem, não teve nada quebrado. E só lembrar que o Lula lá perdeu para o Bolsonaro. O Bolsonaro fez 50%, quase 52% no DF. E o Lula fez 36%. Então é normal que num local que você perdeu tenha público muito maior, menor, do que quem apoiou o adversário, mesmo que ele seja ineligível e preste a ser preso a qualquer momento. E em relação à popularidade, só para lembrar, a última pesquisa, a Quest, deu 60% de aprovação. Então se tem uma coisa que ou o desfile não reflete, e desfile não é competitividade, não faz parte de nenhum torneio que eu saiba, nem da FIFA, não existe um torneio de competição, vamos comparar, não, não existe comparação de desfile. Ele está com 60% de aprovação. Vocês têm que entender isso, o Tupan tem que entender isso, as pessoas têm que entender isso. Eu só não consigo visualizar. Tipo, na Esplanada dos Ministérios, eu só não consigo visualizar essa popularidade toda. Não, Tupan, você quer que o Brasil inteiro vá para lá, é isso que você quer? Em outros momentos foram. Dessa vez, e dessa vez não teve sindicato, você me permitir? Eu posso, claro. Dessa vez não teve sindicato rural de Marigá, nem de outras cidades do Brasil, patrocinando idas. Você lembra que ele xingou, não houve xingamento, não xingou o ministro, não pregou o golpe, e ao contrário do desfile de 7 de setembro do ano passado, houve representantes de outros poderes. Naquele houve o desfile, dele sozinho, sem nenhum representante de outros poderes, e houve um ato político. No ano passado, o desfile não se limitou ao desfile. E o pessoal soltando, os tanques soltando aquela fumaça preta. Não, isso aí foi outra data. É mais ou menos. Foi outra data. Não, 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 não. Não, 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 não. O tanque fumacê foi em outra data. Foi em outro desfile que foi organizado pelo presidente. Não, foi 7 de setembro. Não faça aí. Não, não, não. Não, não, não. Foi no desfile, não. Não, não 7 de setembro. Ué, você quer que eu morasse hoje, eu não posso comprar esse desfile com outro. Aí eu vou considerar fake. Vou considerar fake. Não, então eu vou considerar fake tudo. Não, só, calma. Não, não, eu não. Eu permito que você fale a verdade, e eu, a partir de agora, vou me perguntar mais nada. Não, não, não. Não, 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 não. Isso aí, isso aí. Eu te agradeço. É que o meu olho tá... Fica tranquilo. Só o tweet. Daniel, você tem mais alguma coisa? Não, Paulo, isso aí é um bom pensamento, né? Eu acredito que o fato... Ele tem 60%. A gente falou aqui esses dias que o Ratinho Júnior tem 75% de aprovação, né? Acho que 60% para o presidente da República em começo de mandato, acho que faz ele pensar um pouco em abrir os olhos, mudar um pouco essa estratégia dele, da primeira dama que vem chamando muito mais atenção do que ele. Para que os números subam. A gente quer ele fazendo um governo bacana para todos, não só para aquele público específico dele. Mais uma vez, ontem, acho que outra coisa que vai... A popularidade dele. Poderia ter ido lá no Rio Grande do Sul, como... Quando fizeram com o Bolsonaro a oposição, criticaram e criticaram pesado. Agora a gente não vê ninguém do lado dele lá falar nada. Tweet, Pamela. Não, nessa questão do Bolsonaro, ele não foi no dia, né? Mas mandou os ministros específicos de cada pasta para auxiliar e o Lula está indo viajar sem dar uma palavra sobre a questão ali do Rio Grande do Sul, que é muito triste. Janja comemorando a viagem para a Índia e não sei, parece que eles vão resolver lá, então, a questão do Rio Grande do Sul lá na Índia. Mas, sobre essa questão do desfile que o Ângelo estava apontuando, eu achei interessante porque eu também entrei na internet e fui acompanhar pelo link que o Lula mesmo compartilhou na rede oficial dele, né? Lula Oficial. E um link que vai para o Brasil inteiro, qualquer um de qualquer parte pode acompanhar. Tinha menos de mil pessoas acompanhando quando eu olhei. Acho que tinha 800 e poucas pessoas. E não vamos falar de números de internet. Claro que não é uma competição, mas dizer que, ah, é porque eles não quiseram a presença do povo, eu acho que é demais. Eu penso que o povo mesmo é que não quis participar. Segura aí. Tupã, é tweetzinho, hein? Vai. O cara falou tudo, ó. O povo não quis aparecer no evento do Lula. Ela está certa mesmo. O PT é um lugar de fake news. Nunca vi. Olha só a cabeça desse presidente que nós temos aí. Ele não pensa direito, sabe? Vive falando bobagem. Não quer levantar a bunda da cadeira para ir lá para o Rio Grande do Sul. Porque fica claro. Ele só quer saber de passear para o mundo, fazer turismo, falar coisas que não existem. É isso. O Lula, hoje, ele está no fim da linha e não quer nem saber mais o que está acontecendo. Ele deixou. Está tudo jogado. O país está jogado. A inflação está com indicação que vai estourar. Só saindo o presidente do Banco Central no final do ano que vem. Você vai ver o caos que vai ser, Paulo Caetano. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver a isso. Espero que consiga. E o ano que vem vamos mostrar nas urnas quem merece. Ou à esquerda ou à direita. Olha o Caetano, é contigo. Tweet final, Rigon. Tudo isso que o Tupan falou é aquele negócio das 72 horas. Só que em forma de... Não dá números. Não fala que a inflação está achando. Que a carne baixou 10% só na semana passada. Mas a gente entende esse pessoal que é bolsonarista. Porque o pessoal que é bolsonarista, eles costumam mentir. Então eu vou ler para vocês o que está aqui no jornal Estado de Minas. Há três dias o Lula conversou com o Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e ofereceu ajuda à crise. Ele manifestou, não só nas redes sociais, mas diretamente ao governador. Três dias, porque ele tem uma viagem programada para assumir o G20, não é o 540. Ele manifestou a solidariedade, sim, e colocou todo o governo à disposição. O que não aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não foi viajar para assumir o G20. Ele foi andar de jet ski. Tchau. E aí, Obrigado.